Vamos começar a nossa roda da fofoca falando, claro, da prova do líder de ontem. Quem vence? Carol Senká. E a partir daí, gente, começou a discussão braba nas redes sociais, começou a gritaria, o Web nada satisfeito, é nós em casa decepcionadíssimos e suspeitando do mundo, né? Suspeitando de todos que são envolvidos na produção e na direção desse programa. Porque vem me contar, vai, que ela é só de tudo, ela diz que ela é uma bruxinha mesmo. Ela agradece aos ETs, deve ser o novo apelido do Boninho, porque meu Deus do céu, não dá, né? Ela ganha imunidade numa semana, ela vira a líder na outra semana, tudo isso no começo do jogo, em que ela já se demonstrou a pessoa mais detestada do Brasil nesses últimos 20 dias, vamos dizer assim. Dentro do jogo, a pessoa mais detestada no país, por todo mundo que assiste o Big Brother Brasil. Mas ela é contemplada, né, gente? Ela ganha imunidade na primeira, na segunda semana, ela vira simplesmente líder. E aí você fala, ah, não quero mais assistir, eu de verdade não gostaria mais de assistir. Eu de verdade, por mim, acabou, já teria acabado lá na saída do Lucas, eu queria saber mais, mas tem um trabalho a fazer profissionalmente, encarregada na cobertura do Big Brother Brasil aqui no programa, e tá lá em frente. Fazer o quê? Mas que não dá pra aceitar, não dá. Então, muitos acham, né, o pessoal a favor do Grupo do Mal, que essa teoria minha, nossa, aqui, do público em casa, é teoria da conspiração. A gente que tá vendo uma série de coisas onde não existe. Carolzinha é sortuda, gente, Carolzinha é esperta, ela viu a mangueira lá na imunidade. Agora, né, os ETs ajudaram, e ela falou, ela é uma bruxinha. Aí ela vai e ganha uma prova, no meu entender, no meu entender. Acho que no de vocês também, mas eu vou falar da minha opinião, sabe? Claro que alguém cantou essa bola pra ela, eu não duvido disso, eu não duvido disso, por quê? Ela era a última, último colete, ela já foi direto na palavra otimismo, ela não parou duas vezes pra pensar, e mais, ela não vibrou, ela não, né, se entusiasmou, jogou as latinhas pro chão, ela não fez nada como qualquer um outro faria no lugar dela ali, ganhando a prova do líder, ainda mais sem merecer, caramba. E aí, nada, Bria, ela já sabia tudo que ia acontecer, então lugar ali pra emoção, nenhum, nenhum, não tinha como ela nos convencer, que ganhou uma prova do líder, né, e realmente não se emociona, não comemora, não faz, não dá piruetas lá no estúdio. Então, não me convenceu. Eu acredito mesmo que a orientação esteja sendo dada ali pra todos eles, é diferente do que a gente tinha pedido no começo, lembra quando a gente falou, fecha a casa, gente, fecha a casa, começa tudo de novo. Tinha até sugerido aqui que se fizesse uma reunião mesmo, entre diretor, equipe, apresentador e todos os brothers, pra falar, gente, os limites razoáveis de um reality show são esses, 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 vocês já passaram todos os limites, a gente vai ter que recomeçar. Seria isso. É muito diferente de você ficar usando o confessionário como sala de reunião, de recepção, ir pra cada um e cantar uma bola diferente. Pode ser que esteja acontecendo assim, é a impressão que dá pra gente. Porque na expressão do nego de, em relação a Carol, mas eu vou usar pra todos, virou a chave. Porque todos viraram a chave, todos viraram a chave. Com exceção de um, que deve ser a bola da vez. Todas as metralhadoras dos Beatles, dos Brothers e das Sisters estão sendo apontadas pra ele, que é o Fiuk. Fiuk que essa madrugada nem dormiu, só chorou, porque ele sofreu um veto covarde do Arthur, muito covarde do Arthur. Porque o Fiuk, você pode achar o jogo dele, por enquanto um zero à esquerda, mas ele não faz mal pra ninguém, né? Ele é uma pessoa que cozinha, lava e passa se precisar, faz até doce de leite pra todo mundo lá. Por que ele mereceria um voto dado dessa maneira tão aleatória? Porque ele fez uma brincadeira no quarto, não sei o quê. O Arthur mirou nele e atirou. Agora, o Fiuk se revoltou e graças a Deus a gente viu que ainda tá correndo sangue naquelas leias e que ele é capaz de ficar bravo mesmo e de reagir. Vamos ver, é um jogo que a gente espera que deslanche de verdade, porque o que ele sofreu foi uma tremenda de uma injustiça, tá certo? E por aí vai. Mas assim, até a Juliana Paz, da Rede Globo de televisão, estrela de primeiro time, se manifestou ontem, dizendo que a coisa estava muito estranha. E foi muito estranha, realmente. Então, Carol mudou de comportamento, tá que ela não se segura 100% nessa nova roupagem, nesse novo personagem dela, né? E muita gente, até o Gilberto, já falei pra vocês, eu fico estranhando a proximidade que ele anda buscando, inclusive da própria Carol Senká. E tudo isso nós vamos discutir hoje aqui. Porque, olha, não dá pra encarar. Que as pessoas se revoltem, que as pessoas protestem, que as pessoas não aceitem, é absolutamente compreensível. Não vem subestimar a inteligência, a sensibilidade do público, querendo que a gente engula esse tipo de coisa, como algo absolutamente natural. Sabe o que eles conseguiram? Pegar esse grande patrocínio que eles têm, essa marca poderosíssima, que patrocinou essa prova, e colocar nos Trend Topics a rival maior dela. Porque todo mundo diz que não vai mais tomar esse refrigerante, todo mundo começou a falar da outra lá, né? Da outra latinha azul e vermelha. Então, gente, olha, mas é uma reação natural, é uma reação espontânea, não dá pra ser diferente, não dá. Tem cara de marmelada. Muita gente começou a escrever, hoje tem goiabada, tem sim senhor, hoje tem marmelada, tem sim senhor. Porque essa é a impressão que ficou aqui pra todos nós. Até onde vai esse jogo? O que pretende o pessoal responsável por esse jogo, por esse reality show? Claro que pretende que ela fique até o fim, e é isso que embrulha o estômago da gente. Porque isso é premiar aquela pessoa que mais demonstrou que não preza ninguém, que não tem nenhum valor, que é centrada no próprio umbigo, que quer que o mundo se exploda, que tira quem ela acha que atrapalha, ela tira do caminho com o jogo sujo mesmo, muito baixo mesmo, que ela é cheia de preconceitos, e realmente é uma pessoa que devia estar fora do jogo.